Olá, Keydancers! Hoje eu trouxe um tutorial que vocês me pediram muito, muito, muito aqui no canal, que é Oh My God, do New Jeans. Tá dividido em duas partes pra você aprender tudo bem detalhadamente e não perder nada. Mas, já corre e se inscreve aqui no canal se você gosta de tutorial, me dica-se porque aqui tem bastante. Eu sou a Mila, bem-vinda ao meu canal e bora do sal! Bom, a gente vai começar com as duas perninhas abertas e a gente vai flexionar o joelho. Esse passo inteiro aqui no começo, a gente vai sempre fazer ele com o joelho flexionado e sempre com os pés pra fora, tá? No cabra dente, toma bem cuidado com isso. A gente vai andar pra esquerda e depois a gente vai andar pra direita. A gente vai andar pisando, esquerda flexionando, vou trazer a direita atrás. Vou abrindo esquerda, vou trazer a direita à frente. Vou repetir a mesma coisa. Esquerda, direita atrás, esquerda, marco com a direita. Ela não vai vir pra frente dessa vez, ela só vai marcar pra ficar vertinho. Vou voltar lá no comecinho. Pisei esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, marco com a direita. Junto com isso, tem braço e tem cabeça. Oh my God, literalmente. Bracinho esquerdo, vai bem pro neckline lá na lateral. Bracinho direito, vai lá na testa de Oh my God. E a gente vai divulgar pra sua cabeça. Ela vai mudar da esquerda pra direita por trás. Então, eu vou fazer um, dois, três. No quarto, eu vou jogar a minha mão lá, apontando pra esquerda. Então, eu fecho ela, deixo longe do meu corpo e eu vou olhar lá pra esquerda. A cabeça e o dedo. Então, vai ficar aqui. Um, dois, três. Joguei no quarto. A mesma coisa, só que agora, pro outro lado. A gente vai trazer a mão direita na cintura e a mão esquerda pra testa. E a gente vai girar a cabeça pro outro lado. Direita, trás, esquerda. E vou jogar agora, olhando lá pra direita. Só que tudo isso é junto com os pés andando pra esquerda. Então, eu vou ver o lado. Estamos aqui. Vou marcar. Esquerda. Direita. Esquerda. Joguei. Tchum. Cabeça maior. Troquei. E direita. Esquerda. Direita. Cum. É um pouquinho confuso. Treina os braços e as pernas separadas. Depois vai encaixando que tudo vai dar certo. Mais um pra gente treinar. Sete. E. Um. Dois. Três. Joguei. Dois. 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 Daqui. A gente vai levar do segundo lado pra baixo. Flexiu o joelho. Eu vou jogar ele pra trás. Pum. Rodando. Passando lá por trás. A minha mão. Como se ela fosse fazer o papo com a alavanca. Então, ela vai rodar. Tá? De frente. Trás. Pra frente. Então, ela vai dizer. Pum. Quando meu bolo vai pra trás, minha mão vai pra frente. Pra eu puxar aqui. Eu sempre vou dar essa rodadinha pela direita. Só que sempre a ênfase do palco vai ser na diagonal esquerda. Então, eu vou trazer. Levar. Trazer. Levar. Trazer. Levar. Sempre que meu bolo vai pra trás, meu braço vai pra frente. Sempre que meu bolo vai pra frente, meu braço vai pra trás. Tá? Então, a gente começou aqui. É. Estou preparando lá. Então, eu vou dizer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pra gente fazer o mesmo passo do começo, voltando lá pra direita. Só que dessa vez, a gente sempre pisa atrás. A gente nunca pisa pra frente. Então, eu vou marcar direita, esquerda atrás. Direita, esquerda atrás. Direita, esquerda atrás. Direita, abre. Esquerda. Mesma coisa, vou multiplicar. Voltando lá. Então, a gente fez direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. A mesma coisa, os braços. Eu levo primeiro pro braço esquerdo, depois o direito. Invertindo da primeira parte. Então, a gente vai fazer. Tchá. 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 Joguei pro outro lado. Tchá. 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 Joguei. Mesma coisa, eu vou treinar agora pra direita. Sete. Ah, pra direita, essa mão fica sempre na cintura. Sim? Vamos lá. Sete. E... Um. Dois. Três. Joguei. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Joguei. Oito. Yes. Daqui, a gente vai pegar. Sempre colocando o joelho pra dentro, a gente vai marcar de costas. Quem acompanha sabe que eu chamo esse passo de pisar de costas. Que é quando a gente pisa, sempre levando o corpo para trás. Então, eu vou pisar com o joelho pra dentro, marcar voltando. Pisar com o joelho pra dentro, marcar voltando. E nisso, a gente vai trazer o nosso braço, fazendo um círculo. Ele chega na altura do ombro direito e ele desce. Ombro direito. Desce. Ombro direito. Então, deixa eu fazer. Um. E... Dois. Então, terceiro, a gente vai colocar o telefone lá na orelha. Três. E... A gente vai chutar com a perna direita. Tum. Quando a gente chutar, a gente vai dar um porinho. E vai agitar as duas pernas. Então, deixa eu fazer. E... Tum. Assim. Meio que diagonalzinha. Tá? Lá pra frente. A gente dá um juntinho e para pro diagonal. Vamos repetir essa parte desde o comecinho pra vocês conseguirem ligar a foca, tá? Seis. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Chuta. E sete. Oito. Yes! Aqui a gente acabou a primeira parte. Agora a gente vai pra segunda. Mas antes de estudar, já deixa o like aqui se você tá gostando desse vídeo. Bora lá de segunda parte? Bom, a gente parou com as perteninhas juntinhas. E agora a gente vai de footwork, aquele footwork que geral sofre pra fazer, mas vai dar certo. Estamos aqui, a gente vai levantar nossa perna direita e a gente vai levar a esquerda pra fora. Pra gente fazer esse footwork, a gente precisa flexionar o nosso joelho. Primeira coisa e mais importante. Não vai conseguir fazer se o joelho estiver estendido. Tem que tá flexionado, tá? Segunda coisa. Meu pé está no meio. Não tá nem no pé e nem no outro. Tá distribuído. Tá? Então, você não consegue tirar um pé e deixar o outro. É na velocidade. Vamos lá. Então, a esquerda vai virar pra fora quando a direita pisar. Então, eu tenho que tirar a direita pra levar a esquerda pra fora. Eu levanto meu pé sempre pra lateral. Então, eu vou dizer. Já estou aqui, eu vou levantar a minha esquerda e eu vou pisar virando a direita pra fora. Então, eu vou dizer. Esquerda, direita. Tranquilo? A gente vai marcar pisando direita, pisando esquerda. Depois, pisando a direita quatro vezes. E de novo, esquerda, direita. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, tá aí com os de oito. Sim? Juntos, a gente vai fazer bracinho. Ele vai lá em cima da nossa cabeça. Ele vai chegar a estender como se você estivesse jogando uma bola lá pra frente. Só que o cotovelo vai flexionar. Então, eu vou flexionar e estender. Flexionar e estender. E eu vou fazer. Um, dois, três, quatro. Quatro jogando essa bolinha lá pra cima. Vou trazer minha cotovelo grudando em mim e vou apontar pra diagonal duas vezes. Vou fazer um, dois, isso é o cinco, seis. No sete, eu vou bater lá pra diagonal, vou fechar minhas duas mãos. Então, eu tô aqui, eu levo de novo pra baixo, só que batendo as duas mãos. E pra eu jogar pro outro lado. Então, eu tô marcando aqui, batendo aqui, jogando aqui, bracinho repetindo, vai fazer lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, batendo, sete, jogando, oito. E isso é junto com o pé. Os dois primeiros são pra essa diagonal que eu tô aqui. Os outros são de frente. Então, vai ser um, dois. Ah, mãozinha esquerda na cintura, tá? Lá. Um, dois, pra frente. Três, quatro. E cinco, seis, batendo, sete, truque, oito. Mais um pra gente treinar. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Daqui, eu vou misar direita. Frente, direita, atrás. Só vou colocar meu pé marcadinho lá no chão. Não leva seu peso, senão você não consegue voltar. Só leva o pé mesmo. Nisso, eu vou colocar meus braçinhos aqui no lateral e eu vou rodar de trás pra frente. Então, eu vou fazer... Tchá, tchá, duas voltinhas. Tchá, tchá. E aqui, eu vou girar, pisando. Direita, virando lá pra esquerda. E esquerda, virando. Direita, virando de frente. Então, eu vou dar uma voltinha. Pisando. Tá? Então, eu fiz. Um, dois. Vou girar, mão. Três e quatro. Pra daqui, eu entrar meus dois joelhos. Fazer um butterfly. Bull. Pra eu sair lá pra esquerda. Então, eu entro. E saio lá pra esquerda, trazendo meu braço esquerdo. Tá? Então, eu fiz. Um, dois. Três e quatro. Eu vou entrar pras duas mãos também. Cinco. Trazendo o potomelo pra cima. Cinco. Seis. Só vou dar uma ajeitadinha no meu corpo. Sete. Oito. Agora, a gente vai ter pezinhos de novo. A gente vai abrir. Minha perna esquerda. Flexionada. Direita estendida. E a gente vai dar três pulinhos. Um abrindo. Um fechando mais um pouquinho. E um fechando do tulo. Isso é de frente. Tá? Não é pra jogar nada. Eu vou fazer. Tchá, tchá e tchá. Sim? É. Meu pé tá pra diagonal. Porém, meu corpo tá de frente. Sim? Nisso, a gente vai levar nossos dois braços. Lá pra diagonal em cima esquerda. Bem estendidos. E a gente vai trazer em direção ao nosso corpo. Tchá? Tchá. Então, eu estendi. Trouxe, trouxe junto com os bolinhos. Então, eu tô aqui. Ajeitei lá. Vou fazer. Um e dois. Pra eu parcar. Meu pé direito. Ele vai subir pra lateral. E ele vai marcar já pisando, virando pra fora. Então, eu tô com ele pra dentro. Eu viro ele pra fora. Vou fazer. Pisei. E vou colocar minha esquerda lá pra lateral, pra diagonal direita. Então, eu vou marcar ela aqui pra frente. Meu corpo vai ficar de ladinho. Meu pé de trás vai aparecer um pouquinho. Tá? Então, eu tô aqui. Eu vou trazer meu cotovelo direito pra cima. Meu esquerdo pra baixo com a mão pra cima. Então, um falcão pra baixo. O outro caminho pra cima. E eu vou fazer. Tchá. E vou trocar. Tchá. Quando eu trocar, eu puxo o cotovelo direito pra mim. E o esquerdo vai lá pra trás. Então, eu faço. Daqui. Pra. Cá. E aí, eu vou puxar. E eu vou bater. Palma atrás. E eu vou bater palma na frente. Nisso, eu continuo marcando com a minha pega. Então, eu puxei. Marquei. Marquei. Minha perna direita tá flexionada. Minha esquerda estendendo, tá? Trouxe o peso de volta. Eu vou dar um pulinho bem feliz. Esquerda. Direita. Sabe? Tua cera no bosque. Bem... Opa, chava. Chapeuzinho vermelho. Bem feliz, olha. Sim. É isso mesmo. Um pulinho pra esquerda. Um pulinho pra direita. Junto, eu vou bater em cima. Braço direito. Braço esquerdo. Então, eu vou fazer. Chape. Chape. Pra eu puxar. Lá pra direita. Tu. Eu arrustei. Vou dar só uma aberturinha no meu joelho quando chegar. Então, eu vou arrustar. Abre. Deixa os pezinhos na merda. Pra você não machucar o joelho. Vou arrustar pra esquerda. Vou abrir. Aqui é meio livre porque cada uma das meninas faz de um jeito, tá? Então, a gente bateu aqui. Cha. Arrastei. Abre. Arrastei. Abre. Pra fazer o point do finalzinho, que é o crazy. Traga. O Toys of People. Traga. E dá uma agitadinha pra fazer o crazy. E acabamos aqui a segunda parte. Yay! Mas vamos lá do comecinho da segunda parte. Repetir. Pra você conseguir gravar tudo. E depois a gente volta pra repetir desde o começo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aqui agora. Pra você ver muito mais tutoriais por aqui. Vamos lá? Daqui do... Do footworkzinho maluco. Bora lá. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxei. Seis. Oito. Um. E dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. Yeah! Muito bem, arrasou. Bora lá desde o começo para a gente ligar tudo e você arrasar depois do trem. Vamos lá. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E é isso. Parabéns para você que ficou aqui do início até o final desse tutorial aqui. Já correm para aprender comigo ou para treinar comigo lá no Bíblia de Treino. Te vejo lá no próximo vídeo. Tchau! Tchau!